Quando a mulher participa da política, coisas incríveis acontecem. Dos 23, essa é a minha melhor menina. Pra nós, família é tudo. E quando o Brasil mais precisou, o PL apoiou o presidente Bolsonaro no auxílio de 600 reais que ajudou famílias do Brasil inteiro. Com o nosso apoio, a água chegou no Nordeste e o auxílio de no mínimo 400 reais por mês virou lei. Mulheres, venham participar da política. Obrigado.